Essa aqui tá a cara, hein, Vitinho? DJ TG da Nesca A cara do desespero da concorrência Alô, concorrência! Vem, a noite vai começar E ela só quer se divertir Quer curtir sem gastar Fumar sem aplicar Pra traficante vai sentar um pouquinho O PH tu vai sentar um pouquinho Pra traficante vai sentar um pouquinho Ela quer curtir, mas não quer gastar Isso não importa, liga as maldita e vem pra cá Quer festa toda hora, já chega abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, já vem abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, já vem abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, já vem abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, só tia quer moeda de troca Mas aqui tá a cara, hein Vitinho? DJ TG da Nesca A cara do desespero da concorrência Alô, concorrência! Vem, a noite vai começar E ela só quer se divertir, quer curtir sem gastar E ela só quer se divertir, quer curtir sem gastar Pra traficante, pra traficante vai sentar um pouquinho Ela quer curtir, mas não quer gastar Isso não importa, liga as maldita e vem pra cá Quer festa toda hora, já chega abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, já vem abrindo as perna Sua tia quer moeda de troca, já vem abrindo as perna